Arty Music Oh baby Mídia anda o mundo inteiro Presencia belezas raras Manco já ninguém movou O sorriso tá pão, dorubo, coxeta, pão, fica ali fora de mim O tapão à toa, o tapão da anóia, o tapão voa, missa, dorubo, na bó O tapão à toa, o tapão da anóia, o tapão voa, missa, preso, na bó Crê pa' vou levar, 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 baby, me bufam, bufam, bufam Crê pa' vou levar, 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 baby, me bufam, bufam, bufam A minha bufam, baby, acredita, é verdade e que a tua vida Você sabe que essa cuba toda hora, baby, pão amado de praia de fora O que é que a menina dona de minha coração Crê pa' não comer cachupa e que é o vinho menecão Crê le babo pra minha terra, pra essa festa banderona Pra mostrar tudo alguém, meu bo, que é minha Criola Crê le babo pra minha terra, baby, me bufam, 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 bufam Bebe meu fã, bufã, bufã Incrível Mãe 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 í Acrói Oh, baby Eu também vou atuar Eu também vou atuar Eu também vou atuar Eu queria falar Oh, baby Me é bufão Me é bufão Me é bufão